Só lembrando esse não é um canal oficial do Laude Corinda Hoje nós vamos começar a botar pilha Hoje vai ser maneiro, eu acho Mano, e eu que não tenho... Ué, mano, o que é que essa barra que tá empinando, velho? O que é que a barra que tá empinando? Ai, mano, mas eu tava com saudade, viu, chat? Mano, eu tinha muita história pra contar, velho O problema é que... Na hora que tocava o Neymar lá, eu esquecia tudo, velho Não sei porque, acho que foi o Jim Fala, nossa, mano, amanhã tem muita história pra contar, hein Lembrava tudo no dia, não sei no dia seguinte de nada Sei nem jogar esse aqui mais Ei, chefe, dá caroninha aí, pai Dá pra merda então com esse blusão velho Dentro da mente do palhaço Ninguém sabe o seu objetivo É que o papo agora é de bandido Mano, essa blusa aqui ficou muito doida, viu Papo reto Tu tá sem carro E o Ted 2, mano, vamos assistir, velho O que tem de maluco na maldade Brincadeira E sábado, sábado vai ter live Sábado tem que ter live Mano, semana passada Mano, semana passada Deu 40 mil pessoas assistindo, né, esse Ted E aí eu fui Falei, ah Partiu Não apaguei o VOD Será que isso dá merda, mano? Será que isso dá merda, meu irmão? Dá não Não sei Espero ter ajudado Obrigado, ajudou Aí, ó O Metro Peak tá bombando, hein Não, pede desculpa não, irmão Vai lá, eu peço desculpa Desculpa eu ter atrapalhado, hein Foi nada Nem machucou Ai, ai Puta merda Que é foda, hein, mano Quase que eu fui também O cara levou minha bike no carro ainda, mano Roubou minha bike de carro, é mole Esse chiclete aqui, ele Ele vai ficar me atrapalhando aqui Opa, a rua é sua, pai A rua é sua É, é o jeito Só fica com Deus É abraço Valeu Sai daí, ô van, velho Caralho Pô, pô, pô Pera, minha bicicleta, mano Sai fora Essa van nem é sua Do governo Peraí, peraí, chefia Ô, meu camarada Essa bike aí é minha, pô O cara bateu nela ali agora É minha, minha Então destrava ela, então Então destrava ela Eu acho Cai no topo Olha minha bike aqui, velho Você gosta de causar problemas Nossa, esse carro aqui tá Dormiu Mano, tá bugado Alguma tecla minha aqui, velho Por que que essa bike tá empinando, velho É a atualização? Hum, não faz sentido, hein Eu nem vi quais são as notas de Atualization of City, mano Boa noite Boa noite Você gosta de causar problemas Posso precisar de gente assim Vai ficar no meu caminho Ou quer caminhar junto? Pô, permao, suave Randola Ô Quem é? Fala aí Quer vender essa bike pra mim? Pode ficar, de graça Tá de graça? Mil reais no Pix Caralho, louco Eita, bebê Querendo passar a perna? Lá, ele Ah É sério Porque eu tô precisando Pra pegar um trabalho Oi, mano Tô mandando mil aí Que você pode pegar ela pra você Eu não tenho mil Nem a bike, então Fica com Deus Caralho Cara, aí vou me sentir mal Eu vou ter que dar uma bike pra esse cara, mano Tem que mandar dois mil ainda Perdi a aposta Puta merda Fala, Roberto Teste Alô Teste Estou te vendo sendo abordado Vou passar de ônibus Quer subir rapidão? Não Mano Mano, quer saber? Hoje só quero ficar aqui, ó De bobeira Vendo um alto toque Alto toque não, né? Metal toque C toque Opa Mano, cadê? Como que eu faço pra... Opa, Roberto Meu Deus do céu, velho Meu Deus Tem como seguir de volta aí, amigão? Puta Que idade Lindão, hein Pai Opa, boa noite Vem e-mail a essa mensagem Pra saber se não conseguiria me arrumar um emprego Mano, galera Olhando bem pro meu Metro Peak aqui Vocês veem algum cara empregando? Vocês veem alguma empresa aqui super faturando? Alguma coisa do tipo? Que eu não vejo, mano Só cueca Olha aqui Três Tony de uma vez Pra galera que quiser criar personagem aí Parece que Tony tá um nome saturado, hein Fuja Vamos ver o TT toque Um, dois, um, um, dois Três, quatro Correio de jantarás Cinco, seis Chegou com a sua venta de ouro Novo da rainha Ele vai puxar seus pés Você Meu Deus, mano Eu acho que ele tá gadando ali Certeza Mano, que gadando Tô vendo meu TT toque E aí, pessoal E aí Caralho, que tira é isso, velho? Quem peidou? O Leon lá, mano O carro tá... Oh, relax, mano Mano, me vê um combo aí fazendo favor Servi a comida Eita, serve Pega aqui Não sei colocar a música Não consigo sair do carro Chega pra frente Dá licença aqui, novinha Que eu vou te sarra Bota no porta, mano Oh, ia... Tão pux Beleza Vem com você Vem com você Rapaz Estão Pula, não Pula, não Pula Pula, não 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 Olha um olhadinho aqui nesse lugar bonito aqui, ó Olha que coisa linda E essa decisão pode mudar a sua vida Encontros Acabei de comprar, graças a Deus Trabalhar não pra tu ver, filha da p*** Amanhã sua mãe vai te ver no caixão O mulekote pagou de bravão Agora 57 palmos do chão No dia a dia escolha Mãe, em busca de vagabunda Através daqui Essa porra! Essa porra! Lateral é o único acesso Roberto, que porra é essa? Tô vendo o TT Tok aqui, mano Respeita o momento, caralho Alô! Alô! Opa! Tem interesse em fazer uma parceria com a Alta Fome, hein, mano? Opa, claro! Pagar um preço justo pela comida? Quanto você tá disposto a pagar aí? Cara, tô disposto a ganhar de graça pelo meu arroba Quer um arroba, não? Ah, pode ser No marketing você faz No marketing, claro, claro Então faz aí pra mim aí Me chama no zap zap Não, peraça me dar comida Depois eu faço Ô louco! Tá, então vamos fazer o seu Liga de novo Vamos começar do zero Me encontra Opa Ajuda Vai virar trend Entendimento por isso E família Porque o grave tá batendo Tá vendo aí, meu truta? A realidade é só uma Só a cadeia pra tirar Só Mano, galera O que que vocês tão arrumando, velho? Cheio de trabalho pra fazer Mas que porra é essa, Lil Conde? Lil Conde? Lil Conde? Ei, oficial! Opa Mano, você tá vendo os caras ali desmaiados ou não? Vem, vamos segurar Vamos lá Leva ali Cuidado com esse busão aí Você tá achando que tá onde? Ué, é o busão, velho Você tá vendo ou não? Esse par aqui é seu? Você tá vendo ele desmaiado ou não? Tô, tô Esse carro é seu? É deles, pô Você consegue ver se tá aberto aí? Vê se tá aberto pra mim, pelo favor Tira ele pra mim Ajuda ela aí Ô Lil Conde Você tá vendo aí alguma coisa? Lil Conde Lil Conde Cuidado pra não cair aí, velho Ô Lil Conde Ô Lil Conde Eu acho que o Lil Conde não tá falando muito também não aqui, ó Quando? É o quê? Lil O que aconteceu com eles aí, ô Ciladão? Então, eles desmaiaram do nada Será que o TT Talk tá matando hoje em dia, velho? Quando a galera fala que ficar muito tempo no celular tá matando, é isso que eles falam, né? Matando? Não sei, Macapas, você tá ficando meio doido Você passou doença pra gente? Só se foda o amor E eu queria passar pra você O que é isso? Vou passar Passa aqui, ó O que é isso? Eu acho que eu tava com uns kits pra mim do seu copo aqui Pega outro kit lá no carro pra mim ou não? O que é isso? Ajuda ela, man O que é isso? Oh shit, mano Do nada Mano, aí Aí, eu vou falar uma coisa pra vocês A mente ficou ruim do nada O que é que aconteceu? Tá precisando da mente do cinema O que foi, mano? Serious? O Roberto ali, ó O Roberto também Morra, fone velho Valeu, mano Com nada, mano Mano, alguém explodiu Caralho, é hack Meu código seguiu o corredor Mata o Liu Kod, mata o Liu Kod Caralho, o cara é imorrível, velho O Liu Kod, ele é um ato Ei, madame Ajuda aqui, velho Ai, mano Isso que é foda, velho Sai daqui, mano Eu não quero morrer, mano Eu não quero morrer, não É, meu, bro Mano, eu tô bem Eu consegui, consegui Eu consegui fugir, mano Mas daí, alguém precisa ajudar Minha bro, mano Serious? Estou roubando aqui Segura ajuda aí, por favor Alguém, alguém chama Uma ambulância aí, mano Quer que eu chamo? Alguém tem celular aí, mano Chama um médico Chama aí, valeu Moça do... Daquele anime Caralho, rapidão Tentado do terrorista Desculpa, meu mano Eu sou os haters do Liu Kod Eles estão em todo canto, mano Liu Kod, cuidado que ele tá de bunda pra cima Pra você ficar muito aí perto, né Verdade, hein Vai ficar meio estranho Cuidado aí, que o bumbum do homem tá pra cima aí Tá com o cú pra cima Cuidado Cuidado aí, mano São os haters aí Alguém liga pra... Aêêêêê Que isso, o remédio... Ainda que caiam ao meu lado Nunca me atingirão Me atingiram pra caralho, né Cadê o Roberto Carlos aí? Mano, o Roberto Carlos só fica fudido Eu não acredito, meu irmão Roberto, né? Não é impossível que eu sinto que aqui não tá legal, não. Vambora, mano, vambora. Parece que as coisas... Mano, parece que eu chego e as coisas já começam a ficar estranhas, velho. Você chega e as coisas já começam a ficar estranhas, velho. Vamos aí, polícia. De onde você tem essas más energias? Tá amarrado. É bom passar na igreja ali. Tá vendo? Fico longe de você. Vou tacar sal grosso. Vou tacar sal grosso. Quer falar de mim? Ele pode falar. Mano, eu tô recebendo a Locke, mas não tô conseguindo abrir ela, velho. Mano, tipo assim, se ela não aparecer no mapa, dá uma puxada pros lados pra ver se ela tá nos cantos do mapa. Caralho, amassou, mano. Às vezes ela tá no canto do mapa ou em Detroit. Não, tá aqui mesmo. Alguém tem uma aguinha aí? Poxa, o que é isso? O que eu tinha aqui não vem. Fala, Zó. Caralho, tá de lambo? Comprei. Teteó que tá pagando, rapaz. Monetizou já. Tem água aí ou não? Não tem, tem que comprar aí. Deixa eu falar com vocês aqui, rapaziada, rapidinho. Valeu, valeu. Fala aí. Só porque não tem água vai passar. Parada seguinte, rapaziada. Amanhã, 10 horas da noite. A maior luta do século. Eu contra Gustavo Malvadeira, tá viu? Eita, porra. E depois? Qual que vai ser a maior? Que isso? Marta. Ah, essa aí é a maior? Caralho. Vai decidir que é Marta, tem o hacker na cidade. Eu sou Team Zóio pra caralho. O Zóio vai amassar, porra. É nóis, cara. Boa. Você tem água aí, Relíquia? Eu peguei aqui. Te dei, te dei. Vou apostar no Zóio, hein? Será que você tem que pagar ingresso, mano, pra essa luta aí? Por favor, se for de graça. Mano, se for, fodeu. Porque eu já não mandei os dois mil. Ô, fala o seu Pix aí. Vou mandar os dois mil que, né? Sabe como é que é. Mentira. Mentira que ele vai pagar. Mentira que ele vai pagar. Você vai ser o único. O único que pagou os dois mil. Olha, eu paguei também. Que dia? Ah, é que tipo, eu tava esperando um momento. Mas que certo, eu tô pra pagar, né? Tá bom, então. Tá bom. É verdade, viu? Não sei, deixa eu ver qual é o meu. Mano, vai logo nos quatro, mano. Aí tu já paga o meu, entendeu? Tô louco. Tá rico? Esse cara deve ter grana, mano. Certeza. E aí, velho? O que vocês fizeram na minha ausência aí? Fizeram muito dinheiro, a gente já tá rico? Então. Mano, tava todo mundo de pé. Tava todo mundo de pé. Caralho, todo mundo só quer ficar folgando também, velho. É que foi pé das poçadas, né? Eu tô torcendo feirinhas forçado. Voltou todo mundo de segunda ainda. Todo mundo duro, filho. Aí o que aconteceu? A nossa maconha que mais tá dando dinheiro, tá todo mundo atrás dela. Agora dá pra trocar uns tiros nas lojinhas em ammunition. Eita. Aí já tá legal. E dá pra fazer elas na fuga também. É, por enquanto é isso. É, eu acho que é isso. Entendi. Aqui. Ah. Mil reais ou uma lock misteriosa. Lock misteriosa. Pega a água aqui, ó. Morreu, morreu. Morreu mesmo. Aqui eu vou vazar. Fica de longe aqui. Olha a arma que o cara tem, irmão. Vocês querem aqui te cola ou não? Fica aí de longe, confia. Eu vou colar vocês. Meu Deus. O que é que ele vai fazer? Eita porra. Fala aí, rapaziada. Pô, não, 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 não. Que isso, cara? Não, 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 não. Que isso? Amigo, amigo, amigo. Amigo, amigo. Amigo, amigo. Tá comigo, tá comigo. Puta que páreo. Fala aí, Henrique. Qual que é o nome daí de trás, velho? Meu nome é Blake, irmão. Blake. Prazer, hein, Blake. Você tá bem, cara? Acabaram de matar os caras do carro que você tava, velho. Não, bem eu não tô, não, né? Mas vou fazer o quê? Olha lá, eu vou bem. Mano, os seus amigos morreram, mano. Você não... Você não... Você não... Ah, cara. Religa. Que porra. O que são esses caras? Ou. 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 Não sei como você ligar aí pra emergência aí e pedir pros caras pra não... Pra não fazer isso aí, velho. Os caras morreram, velho. Os caras foram fusilados, mano. Ué, mas você não tá com esses caras aqui, não? Eu não sei o que eu tô fazendo aqui, mano. O cara mandou entrar no carro, velho. E apontou pra dentro do carro e eu entrei, pô. O cara deu um tiro do meu lado, quase pegou na minha orelha. Hum... Então a gente foi sequestrado. O Roberto Carlos já tomou umas vítice dolorosa hoje já, velho. Ô, 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 ô. Ô, Laurinho. Ô, Laurinho. Tu recebeu uma mensagem? Mano, eu recebi uma mensagem, mas eu recebo tanta mensagem que eu achei que era lendário, mano. Isso que é foda. E aí, Elika? Qual é o seu nome aqui, ô, motorista? Pode tá explicando pra gente o que que tá acontecendo, alguma parada assim? Ou vai ficar nessa? Ô, Blakes. É Blake, mano. É Blake. Só tem um aqui. Não são dois, não, mano. É Blake. Claro que tem dois. Tem um cara que chama DJ Blakes. Então automaticamente você é o primeiro, ele é o segundo. Então é Blake. Não, mas eu... Não, não, não. Eu sou o primeiro, porra. Tá maluco? Tá no plural, pô. Mas o meu nome é Blake, não é Blakes, velho. Ué, o dele é Blakes, que eu falei. Mas o Blakes não tá aqui, pô. Tá vendo algum Blakes aqui? Aqui tá o Blakes. Não, tô cantando a música dele. Ô, DJ Blakes. Que sonho, mano. Mano. Teus amigos acabaram de morrer, mano. Mano, Roberto Carlos é imorrível. Confia. Roberto Carlos acabou de ser explodido por uma bazuca ali perto da praça e tá novo. Não é possível. O nome do teu amigo? O nome do teu amigo é Roberto Carlos? Roberto Carlos. Ai, mano. Tem um cara que chama Liu Code também, mano. O maluco toda hora que ele se fode na vida, ele acha que é um hater da... 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 da música dele, velho. Meu amigo. Agora eu entendi, porque você não tá triste. Mano, deixa eu pular do carro. Pulei, hein? É, mano. Há 120 km por hora aqui. Mano, tem água aí? Você tem água? Não tem, mano. Mano, vou desmaiar de sede aqui, galera. Para aqui na lojinha aqui pra eu comprar água aqui, velho. Vou desmaiar. Acho que eles não tão muito... Eles tão ouvindo a gente, né, mano? Olha só. Tá fazendo agiotário só, né? Mano, sério. Se eu não tomar água, eu vou desmaiar. Confia. Eu acho que eles não vão parar aqui não, viu? Pode parar, pode parar. Eu vou lá em dois minutos. Mano, pra onde a gente tá indo, mano? Meu irmão, o que que tá acontecendo? Eu não fiz nada, amigão. Ô. Ô, Willi Wonka. Eu não fiz nada, meu camarada. Será que nós vamos pra Fantástica Fábrica de Chocolate? Eu não faço ideia, mano. Mano, eu tô ruim aqui. Eu preciso beber, galera. Quer que rouba a casa ali? Eita, porra. Pronto. Ah, é pra eu ir lá? Pode crer. É pra eu ir lá? Se for, levanta a mão, hein? Oi, o cara tem a água, pô. Podia ter um vinho, hein, irmão? Que esse carro aí, que essa arma, essas paradas aí, podia ter um vinhozinho. Não? Caralho, os caras do buzão, viu? Cês de arma. Ixi. Meu Deus, já vou até levantar a mão. Já vou até levantar a mão, que esses caras vão ligar pra polícia, certeza. Não, não, não. Calma, calma. É pra levantar a mão ou não é? Não tô entendendo. É pra ir pra onde, é? O cara não fala, quer ficar apontando dedo e ainda tem que adivinhar. Amigão, a gente tá no centro da cidade. Cês sabe aí? Center, ó. Center the city. Center of city, né? Center the city é errado. É. Do caralho, é quatro. Foda-se. Mas o cara tem uma... Amigão, aquele post ali é... Se alguém for tomar o tiro aí, não vai ser o primeiro, hein? Que porra é essa, mané? O bu... Que que é isso? Vai tu primeiro aí. Caralho! Mano, que porra é essa, velho? Caralho! Mano, que porra é essa, velho? Mano, que porra de um banheiro. Oxi! Caralho! Caralho! Caralho. Caralho, que porra é esse pop playtime, eu joguei isso esses dias. Tô aqui embaixo. Meu irmão, se for eu sou o Michelangelo Mano, vai pegar celular, sério Aí você tá de brincadeira Prega uma bala nesse cara aí Não, eu tô botando no modo avião Manda avião, manda avião Manda avião Tavam me ligando Manda avião, manda avião Peço perdão Não atire Eita porra Tem gente que mora debaixo da ponte O problema é delas Esse aqui mora embaixo do bueiro Suba o rato, bota o delas Mano, olha aqui Que problema é essa, mano? Os colchão espalhados Tem que dormir aqui, velho Que isso, mano Que isso? Isso aqui é muita estrutura Ô, amigão Tá fedendo demais Eu não vou sujar meu peito Nossa, eu pisei Eu pisei Mas tu tá descalço, né, mano? O que é que, velho? Não vou sujar meu tênis nessa porra Nem fudendo, mano Deixei pelo cantinho aqui, velho Não pisei mesmo Isso aqui é onde vai toda a merda da cidade concentrada Se eu for parar pra pensar Cada toba que soltou um ruim Se o cara tiver um intestino um pouco mais solto Dois por dia São cerca de Quantos moradores na cidade? Se a gente fizer uma multiplicação São cerca de 455 mil quilos de bosta Soltados aqui todo dia Todo dia Tô comendo Foi mal, galera Foi mal Mas é que eu tô no esgoto aqui Eu tive que fazer esse cálculo Meu amigo Podia ter um jets bosta aqui, né, velho Pra gente poder andar aqui mais rápido Eu tenho uma bela teoria Se teus amigos levaram um tiro A gente tá vivo até agora Tá bom, vou ficar quieto Teoria vai pra porra Cara, eu acho que eu não quero ir lá não, hein Tchau, 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 tchau E aí Obrigado.